Melhorou o desempenho dos alunos gaúchos na última edição do Enem, mas o Rio Grande do Sul ainda não conseguiu passar da sexta posição no ranking nacional, mesmo posto que ocupava no ano anterior. Para conhecer melhor as deficiências do nosso ensino, a Secretaria da Educação está desenvolvendo um sistema próprio de avaliação. Esta escola estadual com 700 alunos e infraestrutura simples ficou entre as instituições públicas gaúchas com melhor colocação no Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo a diretora, a parceria entre pais e professores foi fundamental para esse resultado. É um resultado de um trabalho da parceria dos professores, do comprometimento dos nossos professores, da direção e também a espontaneidade e a parceria dos pais, da família, a família atuando aqui na escola. O estudante Lucas vai fazer o Enem este ano. Para ele, o bom desempenho da escola é um estímulo. Eu acho que eu vou ir bem, pelo menos em redação, eu acho que eu vou ir muito bem, né? Já que o índice de redação da nossa escola foi nas alturas. E é por esses números que nós estamos ganhando essa representatividade. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas avaliou quase 15 mil escolas em todo o país participantes do Enem. Se fosse considerada apenas a rede pública, o Rio Grande do Sul sairia do sexto para o segundo lugar no ranking. Para o secretário estadual de Educação, os índices da pesquisa, apesar de positivos, estão longe do ideal. Na realidade, os índices, de uma maneira geral, em todo o país, eles são muito baixos. Então nós temos que adotar uma série de providências para que a gente possa reverter essa situação e qualificar a educação do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter um sistema de avaliação próprio, regional, que vai possibilitar que nós possamos fazer uma análise regionalmente. A média do Rio Grande do Sul, entre escolas públicas e privadas, subiu de 518 pontos em 2014 para 525 em 2015. Esta instituição particular, no bairro Rio Branco, na capital, ficou com a melhor posição em sua categoria no estado. Para isso, adaptou o seu currículo. Nós começamos a batalhar para que eles saíssem bem no Enem, porque até então a gente fazia tudo para eles saírem bem, mas para saírem bem. Não eram, assim, grandes interesses que aquilo ali acontecesse. E depois que a gente viu que era um portal para eles, se abriu nesse sentido. Este ano, o Enem será realizado nos dias 5 e 6 de novembro.